Pela maldade, mas a gente precisava ir para o intervalo, mas agora a gente vai de sopa daqui até o fim. Já vou dar os ingredientes para você fazer essa famosa sopa de cebola gratinada que a gente encontra lá na Cea Gesp. Para a base, você vai precisar de meio quilo de carne bovina, 3 litros de água, 50 ml de azeite, 100 gramas de cenoura, 100 gramas de cebola, 100 gramas de alho poró, 100 gramas de salsão, 4 dentes de alho, sal e pimenta a gosto. Isso é a base. Para a sopa, 2 litros de caldo de carne da base, mais 100 gramas de margarina, 100 gramas de farinha de trigo e meio quilo de cebola laminada. Para gratinar, que é o toque especial dessa sopa, você vai precisar de 4 fatias de pão italiano. Uma fatia para cada porção. Ele vai fazer 4 porções, então 4 fatias. E 100 gramas de queijo parmesão raladinho. Queremos saber todos os segredos. Nada menos do que isso. Podemos começar? Vamos lá. Vou lavar as minhas mãos. Pode começar. Tá. O segredo dessa sopa é o caldo de carne. O mais interessante desse caldo de carne que a gente vai preparar aqui é que ele não tem sódio. Então... Que interessante. Já começamos muito bem. É uma receita saudável. E para todos os caldos que a dona de casa quiser fazer em casa, frango, peixe, ela só vai alterar a proteína. Tá. Que carne você está usando? Eu estou usando músculo. Músculo. Aqui é uma receita adaptada para o uso doméstico. Tá. E se a jespe, o nosso caldo de carne, ele ferve 16 horas as nossas... Olha, 16 horas fervendo. 16 horas fervendo. Aqui a gente vai adaptar na panela de pressão. Dora um pouco o músculo, põe aqui os ingredientes, os legumes, põe a água e deixa cozer por aproximadamente 40 minutos. Sem prejuízo do sabor, né? Vai ficar tão saboroso quanto que a gente experimenta lá. Vai. Vai ficar. Então, aí vai o salsão. Aumentei um pouco o fogo, tudo bem? Tudo. Porque eu estou achando que estava devagar. É. Está ótimo. Salsão. Salsão. É, que necessariamente ele não precisa dourar muito. Tá. A gente vai adicionar todos os ingredientes. Temperar com sal. A pimenta. E a medida que ele for dourando, a gente vai começar a segunda etapa da sopa. A gente já tem o caldo... Aqui, separadinho. Isso, a segunda etapa. E aí a gente já começa pra ir dourando a cebola que vai um tempinho. Ah, eu adoro o cheiro de sopa. Eu adoro sopa, viu Juliano? Ah, sopa é um alimento completo, né? Eu adoro sopa. Dependendo da sopa, ela vai tudo. Aquelas sopas que primeiramente nós mostramos o minestrone. Ele é completo, ele tem proteína, ele tem carboidrato. Compre uma refeição completa. Exatamente. Tem fibra e por aí vai, que tem todos os legumes, né? Macarrão, ele tem carne, ele tem abobrinha, batata, cenoura, entre outras. Juliano, quantas pessoas lá na sua equipe? Pra dar conta de todo mundo que vai lá. No restaurante, nós todos somos 60 pessoas. Ao todo? Ao todo. Na cozinha, são... Nossa cozinha é dividida entre turnos. Nós temos 25 pessoas na cozinha. Nossa, 25 pessoas. 25 pessoas. Porque é o seguinte, a nossa preparação, ela é bem detalhada. Como tudo é do entreposto, tudo é fresco, então tem uma grande manipulação entre higienizar todos os legumes, picar toda essa cebola. Exatamente. E me diga uma coisa, é como a gente vê em reality e... Principalmente em reality, que a cozinha é aquela loucura e que o chefe grita e manda uma, manda outra e tal? Não, na realidade, aquele perfil é um perfil alacarte. Mas a nossa cozinha, principalmente a minha, ela é um relógio. Tudo funciona certinho? Tudo funciona certinho. O primeiro chega, ele já põe as bases no fogo. Tá. Depois ele vai descascar a cebola, depois ele vai preparar o mirrepoir, que é essa seleção de legumes. Como chama? Mirrepoir. Mirrepoir. Isso. Em seguida, dependendo da sopra da semana, você tem um cronograma que é preparado no domingo. Ah, tá. Como a nossa cozinha abre de quarta, a domingo a gente finaliza, então aí já troca as receitas. Entendi. Então, toda a cozinha, o croquis dela é feito em cima do cardápio. Então, se você tem frutos do mar... É tudo organizadinho mesmo. Tudo organizadinho. Então, você pega essas pessoas, essas 25 pessoas que trabalham com você, cada um tem uma função. Claro, a cozinha é toda dividida por setores. Você tem o Garde Banjê, tem o Intermetier e por aí vai. Então, cada setor tem o seu procedimento. Cada um tem que fazer o seu bonitinho. Cada um tem que fazer o seu bonitinho, só que o seu muda de acordo com os ingredientes que você vai preparar naquela semana. Tá. Então, o único ingrediente fixo que nós temos é a cebola. Tá. E bastante cebola, né? Bastante cebola. E bastante cebola. Eu vi que você colocou aí, você colocou a pimenta do reino em grãos. Coloquei a pimenta do reino em grãos. Tá. E aqui a gente vai coar, né? Essa mistura. A gente vai usar só o líquido. Então, o ideal é ferver por bastante tempo. Quanto? Você pode ir em casa. Sugerir 40 minutos pelo consumo de gás também. Pois é. Isso que eu ia perguntar. Na minha casa eu coloco a panela de pressão 40 minutos. Uhum. E depois, Juliano? Depois você vai coar. Vai coar? Vai coar. E o resto dispensa? Depende. Esse aqui você pode engrossar ou você pode dispensar. Tá. Ou você pode bater também e fazer um creminho de legumes com carne. O creminho, então eu pensei nisso. Porque uma sopinha de legumes batendo, um creminho de legumes é tão gostoso, né? É gostoso. Cabelinho de anjo. Exatamente. Olha, eu querendo a ideia pro moço da sopa, não é? Não, mas é em casa. Não, eu faço isso na minha casa. Ah, então tá bom. Eu faço. O que eu faço? Eu extraio todo esse líquido, põe mais 3 litros de água, deixa ferver mais um pouco e liquidifico. Isso. Ah, fica uma delícia. Fica, fica uma delícia. Eu ponho exatamente o cabelo de anjo também. Cabelinho de anjo? Cabelinho de anjo, uma salsinha bem picadinha. Gostoso demais. E um pãozinho e só alegria. Só alegria. Uma tacinha de vinho, só alegria, né, Júlia? Opa! Ou duas. Ou duas ou três, mas aí vem a doutora Maitea Pimentel e fala, não pode. O que a gente vai fazer aqui? Essa é a base do caldo? Essa é a base. Deixa ferver. É, aqui é o seguinte, a gente tá só dourando um pouco, né? Ah. Vamos adicionar água. Não precisa dourar muito, é só pra fritar um pouquinho? Não, não precisa. Não precisa, sim. Ah, por que que eu douro pouco? Pela cor da sopa. Se você quiser uma sopa mais escura, você pode dourar um pouco mais, aí vai influenciar na cor do seu caldo. Boa dica. Essas, então, na cozinha tudo tem um porquê. Toura mais, por exemplo, a quantidade de farinha. Quando a gente brinca, ah, eu quero um molho bechamel, que é um molho branco. 60 por 60, nada mais é do que 60 gramas de farinha pra 60 gramas de manteiga. Quanto? Isso, pra um litro de leite. Então isso vai influenciar na consistência do seu molho. Tá. Então quando você tá na cozinha, ah, eu quero um bechamel 80 por 80, então vai ser aquela consistência. Então pra cada receita você tem uma consistência diferente. Com estrogonofe, é 60 por 60, ou pro molho branco, com macarrão, você fazendo um pouco mais fino, que você pode suavizar ele com creme de leite fresco, pra se tornar com alho um alfredo. Tá. Então por aí vai. Nossa, a gente tem muito o que aprender com o Juliano, hein? Não é? Temos muito o que aprender com você. É, são dicas bobas, mas que fazem a diferença na cozinha, no dia a dia. Mas pra... É, dica boba talvez seja boba pra quem já sabe e tal. Pra gente que tá querendo aprender, são dicas preciosas. São, porque fazem toda a diferença na finalização da receita. Isso. Por exemplo, você vai fazer um macarrão, o seu molho tem que ser um pouco, um pouco mais, ele não pode ser tão grosso, tem que ser um pouco mais ralo, eu digo por quê? Porque aquele macarrão, ele tem glúten, então ele também vai dar consistência no molho, é assim que você colocar. Então é, é sempre bom essa dica, porque é bem desagradável quando às vezes você vai degustar uma massa e você vê que aquele molho tá com excesso de, a consistência dele, ele tá... Muito espessa. Legal, tá muito espessa e faz toda a diferença no final, porque você vai colocar um queijinho ali também e tudo. Tudo é verdade, olha. A gente vai agora fazer o... Isso, aí agora a gente vai fazer o roux, né, que é a mistura de... Roux, eu tava tentando lembrar. Posso pedir pra você me esperar um minutinho? Claro, claro. Roux é derreter a manteiga, a farinha e tal. É, é a manteiga e a farinha. Aqui é o seguinte, a única diferença é que nós vamos dourar a cebola... Cebola. É o truque da sopa. Isso. Esse é o truque da sopa. E aí nós vamos adicionar a farinha. Tá, então pera aí, não vai fazer o truque. Me espera, pelo amor de Deus, Juliá. Bora, vou lavar minhas mãos que eu já fui, já voltei, peguei na ficha. Agora é o pulo do gato. Agora é o pulo do gato. Pera aí, que eu quero ver tudinho. Vou pegar esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Então o primeiro passo da nossa receita é derreter a manteiga. Tem que ser manteiga. Ah, aqui pode ser manteiga ou margarina. Tá. De acordo com o seu bolso e a sua geladeira. De acordo com o gosto, o bolso e a geladeira. Isso aí. Claro, manteiga faz toda a diferença na receita. Se quiser usar a manteiga, é bem melhor. É a sopa que mais sai lá? Essa é a sopa que mais sai. Todas as sopas saem, mas em especial essa aqui gratinada. Que é o que a gente vai degustar. Nossa, se é nada mal pra uma quarta-feira. Tá frio lá fora? Tá bom pra tomar sopa hoje. Tá bom. Todo dia é bom pra tomar sopa, né? É, nos frios. Nos dias frios, principalmente. Nossa, como cai bem uma sopa. É, depende do dia também. Tem as sopas frias, que no Brasil a gente não tem o hábito de tomar. É verdade. Por exemplo, gaspate espanhol, uma sopa excelente pra tomar no dia quente. Eu adoro. Eu gosto muito também. É difícil achar, né? É difícil achar. Você sabe fazer? Sei. No festival, eu já tentei fazer algumas vezes, mas... Não tem saída. Não tem saída. É, não é todo mundo que gosta. Eu tentei fazer no dia quente. O gaspate é uma junção muito interessante de tomate, pão italiano, azeite, cebola roxa, pepino, pimentão vermelho. Eu adoro sopa de tomate. Eu também adoro. Eu gosto muito de sopa de tomate também. Adoro sopa de tomate. Minha filha ria de mim, porque ela achava engraçado tomar sopa de... Gostar e tomar sopa de tomate. Não, não é. Tanto o tomate, ele é muito interessante, como o sopa e também bebida. Blood Mary também é uma bebida de tomate picante também, que é excelente. Você também é uma das bebidas, hein? Tô sentindo, hein? Um dos prazeres da vida, né? Eu acho. Bater papo com os amigos, comer bem, tomar uma tacinha ou outra, né? Ninguém tá falando de abusar. Ou duas, né? Ou duas. Não é muito fininha essa cebola, hein? Não, não é. Ela é laminada, claro, mas com um pouco de sal, né? Essa espessura é ideal porque ela é muito fina, a cebola vai sumir na sopa. É pra ela aparecer. Isso, ela é pra ela aparecer. Você olhou procurando alguma coisa? O que você tá querendo? Não, foi só uma baguncinha que eu joguei. Não, não é baguncinha nada. Eu joguei o sal aqui em cima do... Não, não é baguncinha nada. Sal tem importância. É assim mesmo. Do fogão. Tem importância. A cebola aqui a gente vai ter um pouco de paciência porque você tem que deixar ela transparente. Ela tem que murchar um pouco. Não, a gente quer ver como tem que ser mesmo. Não se aflija. Porque o que acontece, se a cebola ficar crua, ela vai dar aquele... Sabe aquele... Quando a gente descassa com a cebola, a gente chora. E quando você come a cebola crua ou o alho crua, ele tem aquele amargo do ingrediente. Não pode. Não pode. Isso vai estragar o sabor, é. Então é um dos segredos também, é murchar a cebola no tempo certo. Ela tem que ficar quase transparente. E você já colocou o sal? Já coloquei o sal. Coloquei o sal, coloquei um pouco aqui na primeira cocção. E claro, no final a gente vai provar e vai retificar para ter a quantidade ideal de sal. O que pode acontecer nessa sopa que ela não dá muito certo? Não cozinhar a cebola no tempo certo é uma das coisas. Não cozinhar a cebola no tempo certo. Outra coisa, não ter paciência para mexer a junção farinha e a manteiga. Na hora que você estiver adicionando caldo, ela pode empelotar. Ah, então esse é outro segredo. É outro segredo. Tá. Posso mostrar aqui, tá pronta? Pode, claro. Não, mostra você, né? O pai da criança, mostra lá você. Eu vou pegar ela. Só abre assim, porque ficou eu. Como é que a gente fala o inteiro? Cortesia com chapéu alheio, né? Cortesia com chapéu alheio. Olha que linda, não foi eu que fiz. Tá, essa aqui já é a sopa de cebola gratinada, saindo do forno. Olha, coloca aqui para a gente ver, por favor. Então, aqui ela já está com a fatia do pão italiano e o parmesão. Na minha casa vai ficar assim? Vai. Vai ficar assim. Desse jeitinho? Desse jeitinho. Desse jeitinho. O segredo é o forno pré-aquecido, de preferência com gratinador, né? Então, pré-aquecer o forno no limite máximo. Quando o forno estiver bem quente, colocar a sua sopa. Só mesmo para dar essa? Só mesmo para dar. Gratina dessa tostada. Isso, muito importante para aquecer o forno. Por quanto tempo? Essa aqui ficou no seu forno aproximadamente 15 minutos. Tá. Quando tem o gratinador em cima, liga o gratinador? Liga o gratinador. Claro, isso vai variar de cada forno. Um são mais potentes que os outros, depende do forno. Porque a dona de casa tem... Tá. Você sabe que eu tenho gratinador no meu forno, eu quase nunca uso? Não, é muito interessante para sopas, massas. Massas, é. Eu uso muito em casa o meu gratinador. Vou começar a usar. Então, vou voltar ela para o forno, né? Vai voltar para ela ficar bem... Para ela ficar quentinha, para na hora que a gente sentar a mesa, ela estar no ponto ideal. Ui, tá. Aí. Vendo que ela já está começando a... Mas ainda não está no ponto, né? Não, ainda não está no ponto. Mas está começando a já... Muxar e entrar na... Não precisa acelerar, tá? A gente quer ver o ponto certinho, tá bom? Tá, não. Estamos acelerando. Porque tem algumas receitas que por conta do tempo, a gente fala, na sua casa você deixa um pouco mais. Aqui a gente vai fazer certinho como vocês fazem lá. Agora também está bom que o forno... Desculpa, o fogo também pegou uma... Já está no... Agora engrenou, né? Agora engrenou. Agora a coisa foi. Tá. Isso daqui rende quantas porções? Quatro? Bem servidas. Bem servidas. Bem servidas. Aqui vai dar na faixa de dois litros e meio de sopa. Então, quando eu faço sopa, eu não faço porçõezinhas individuais na minha casa. Mas esse é interessante fazer, não é? Porque gratina... Gratina... É, a sopa gratinada tem que ser porções individuais. Tá. Você tem a opção também de servir não gratinada, mas... Ah, não. Mas o gostoso é ela gratinadinha. O gostoso é ela gratinada, principalmente pela junção do pão e do queijo. Não, o gostoso é ela gratinadinha. Ela já tá quase, mais uns dois minutinhos aqui, ela já vai entrar no ponto certo de a gente começar a adicionar o nosso... Eu adoro cebola. Eu também gosto muito de cebola. A Dema fez uma maminha recheada agora e aquela serviu pra gente, ela colocou uma cebolinha em cima, nossa. Ah, viu? Eu tava com vontade de pegar um pedaço daquela maninha e fazer um sanduíche. Por que você não veio pra mesa com a gente? E olha, a minha intuição... Eu não sabia, eu tava de olho naquela maminha, eu falei, meu... Não, não, é que é a sua primeira vez aqui. Aqui é casa da gente, é casa de família. Pode ir pra mesa. E eu ainda falei, tem um prato a mais. Quem quer ir pra mesa? Tá vendo? Podia ter ido. Pois é, podia ter ido. Não precisa ter vergonha aqui. Ah, na próxima vez eu não vou ter, não. Perdeu a maminha da Dema. Perdi mesmo. Quando a gente tava preparando ali na cozinha interna... Ah, poxa vida, que pena. Ela vai ficar também... Não chateada, mas assim... Que pena, né? Que você perdeu a oportunidade de comer uma comida que você tava com vontade. Mas com certeza eu vou ter outra. Eu vou falar com ela. Vou falar, Dema... E lembre-se disso. Aqui não é casos de família, aqui é casa de família. Ótimo. Entendeu? Vai todo mundo pra mesa. Agora, ela entrou no ponto de adicionar a farinha. Como é que eu sei que é o ponto? Explica uma coisa que a gente consiga ver em casa. Ela tá, além da cebola, tá murcha, ela tá mole. Tá vendo? Ela tá nesse ponto, ela tá bem suave. Ela perdeu aquela crocância. Tá. Tá quase um creminho mesmo, né? Isso, então ela já... Foi, então agora a gente vai... Adicionar a farinha. Mexendo, vou desligar aqui a... Eu desligo a pressão. A pressão, essa pressão foi mais pra... A gente mostrar. Pronto, isso. Aí, na cebola, continuou no fogo alto como estava, né? É, continuou no fogo alto aqui pra gente cozinhar a farinha também, um pouco na manteiga, pra não ficar com aquele gosto de... Farinha. Isso, de farinha. E, inclusive, no molho branco também tem que fazer isso, pra não ficar com aquele molho branco com gosto de farinha lavada. Que fica, né? Fica. Fica. Porque é errado. Às vezes, eu vou na casa de amigos e tal, Juliana, vamos comer uma massa? Vamos e tal. Às vezes, como eu trabalho com isso, as pessoas... Não, vou preparar o jantar pra você hoje. A pessoa senta na mesa, abre a geladeira, fica aí à vontade, que a gente vai... E só que sempre eu passo um olho lá. E a maioria das massas, as pessoas fazem isso. Elas fervem o leite e aí misturam um pouco de leite com a farinha e vão engrossando aquilo ali. O que é totalmente errado. Viu? Isso é dica de quem faz a verdadeira sopa de cebola da Cea Gesp. É a verdadeira legítima. Você quer ir mexendo e eu coloco... Ah, eu vou pegar. Porque aqui eu tenho que ir aos poucos, mas eu quero sim. O que você quer, o fuê? É, agora eu quero o fuê e quero que você coloque também aos poucos aqui a... O caldo. O caldo, por favor. Pode ir pondo? Pode ir pondo. Agora que der, você fala. Agora para um pouco. Então, você vai colocando aos poucos e vai mexendo. Por quê? Essa mistura, ela tem que ficar homogênea, pra não criar aqueles pequenos grumos que a gente estava falando anteriormente. Então, esse é o outro pulo do gato que você falou. Se a pessoa não tem paciência, vai ficar tudo empelotadinha. Isso. Se ela não tiver paciência, vai ficar empelotada. Pode colocar mais um pouco. Isso. Estou não acreditando, juro por Deus, que eu estou aprendendo a fazer a sopa verdadeira. Porque tem várias receitas por aí, mas quando a gente vai lá, a gente vê que é diferente. Não é diferente. É diferente o segredo da sopa. Tanto é esses pequenos procedimentos que a gente está preparando aqui e esse caldo de carne natural. Pode pôr? Pode. Esse caldo de carne que você falou que é sem sódio, né? Sem sódio, tá bom. Então, é interessante, porque esses produtos industrializados, tudo que você prepara fica com o mesmo gosto. Perfeito, é isso mesmo. Bagunçando a sua cozinha, né? Não, já falei que aqui é casa de família, é pra isso. E a cozinha, neste momento, não é minha, é sua. Opa. Eu estou de assistente. Vamos esperar um pouco aqui. Está vendo que a medida que você vai mexendo e tendo paciência, ela vai pegando a consistência certa. Sim. Aí, ela vai me ferver um pouco. Tá. Adiciona mais. Não pode ter pressa. Não pode. Deu? Deu. Já está com a cara, né? Já está com a cara. Não está com a cara? Fazendo como você explicou, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É o que eu te falei. Tem que ter a consciência e a temperatura certa das coisas. Você sabe que eu fiquei um pouco, não receosa, mas eu fiquei observando que na hora que você colocou a farinha e mexeu, eu achei que a cebola ia desmanchar. Mas não, ela está aí. Então, não está, exatamente porque ela não está tão fina. Tá. Mas não. Vamos esperá-la ferver um pouquinho e a gente vai, inclusive, esse recipiente tem mais de dois litros, então a gente vai... Talvez não vá tudo. Talvez não vá tudo. Bom, para quem está chegando agora, essa é a receita da verdadeira sopa de cebola que é servida no Festival de Sopas da Cea Gesp. Se você perdeu, acompanha daqui para frente, nas nossas redes, daqui a pouquinho, pouco depois que acabar o programa, vai estar tudo discriminado, inclusive o vídeo da receita também será disponibilizado nas nossas redes. E, uma coisa, acabando o programa, mas assim, acabando o programa, você corre para o Instagram do nosso programa, do Arroba Gazeta Mulheres, que eu vou fazer uma live. Você vai ver como que o... Bastidores. O que que acontece depois que a gente sai do ar na TV Gazeta? Como que as pessoas trabalham, todo mundo se despedindo, sabe? É muita intimidade. Na Arroba Gazeta Mulheres, assim que o programa acabar, você corre para o Instagram. Agora, à medida que ela vai esquentando, a consistência dela vai, uma vez mais grossa. Foi mais um pouco ou deu a consistência? Foi mais um pouco. E aí, deu, né? Olha eu, bocuda. Tá bom. Hoje, eu estou com uma língua que não cabe dentro da boca. Bom, agora está aqui. Essa aqui, ela tem consistência ideal para a sopa de cebola gratinada. Por quê? Aqui. É, ela tem que ficar um pouco mais rala, porque ela vai no forno. E no forno, ela ainda... Acaba de chegar. Acaba de chegar. Então, essa é a consistência? Essa é a consistência. Por favor, mostra para a gente com a colher, assim, para a gente ver. Vou pegar um... Melhor, uma concha. Uma concha. Deixa eu só ferver aqui, que a gente já... Já põe. Olha a cebola. Mostra a cebola ali? Olha como que ela fica, a cebola. Ui, baixa só um pouquinho aqui. Aí, aí. Olha a cebola, tá vendo? Tá vendo, ó? Por aqui, por aqui. Essa é a consistência. Boa para gratinar, que acaba de dar... Isso. Ela vai... Como ela vai o pão italiano e o parmesão, o glutem do pão também vai engrossar ela mais um pouco. Tá. Eu quero ver a montagem, porque eu acho importante, né, a montagem. Enquanto você pega as cumbuquinhas... Você vai montar ou não? Eu já tenho montadas, mas eu tenho material para montar também. Ah, será que a gente não pode montar pelo menos uma para a gente ver? Porque a montagem é importante. Encontro você já na montagem. Pode ser? Pode. A gente vai dar um jeito. Pelo menos, né? Você estava esperando fazer a montagem? Estava. Já estava aqui. Não estava, mas agora ele... Ó. Bom, agora estou. Já está. Muito bem. A montagem é muito simples. Aqui pegou a... A gente já tem a sopa já pronta. Posiciona a sopa no seu refratário. Tá. Aqui foi a fatia de pão. Tem que ser pão italiano. Não, em casa você pode usar o pão normal. É muito interessante. Você não pode emergir o pão na sopa. Ah, então tem que ser um pão que fique por cima mesmo, né? Isso. Colocou o parmesão. Cobriu. Está torrando. Vai ao forno. Até ela ficar no ponto da nossa sopa. É, depois que a gente ver fazer, a gente vê que não tem mistério. Mas enquanto a gente não vê, a gente fica imaginando, né? É isso aí. Derreteu, gratinou? Derreteu, gratinou, está pronto. Serve. Serve. E tem que servir quente pelando, né? Bem quente. Bem quente. Bora para a mesa, então. Fefito, você, eu e quem mais quiser. Porque aqui, ó, não é para passar a vontade. Só vou lavar as minhas mãos, porque eu fui lá, peguei na... E eu vou aqui tirar a sopa quentinha do forno. Fefito, você está parecendo um garotinho. Um garotinho. Meus peixinhos hoje. Adorei o look. Será que não tem nenhum? Eu já vou servir a sopa para vocês, colocar uma em cada prato. Nossa, chefe, como está bonito. Não, já foi. A lixa já está aqui. Bonita e saborosa. E saborosa, a gente não tem dúvidas. Não, você não tem dúvidas, é? Ele ainda põe coisinhas para a gente colocar na sopa como se precisasse, né? Com esse gratinado assim. Não, eu quero comer ela desse jeito. É? Então, também. Sem nada. Sem nada, imagina. Eu quero comer do jeito que ela é. Sem nada de diferente, né? Esperar o Julião. Vem, chefe, a gente está ansioso. A gente está ansioso. Quer um pãozinho? Ali, ó. Ah, eu bem, vou querer pãozinho. Pãozinho francês? Nossa, sim. Por favor, sim. Vou pegar um pedacinho aqui, ó. Se você quiser, você pega o outro. Eu não gosto. Eu gosto só da sopa mesmo. Quem quiser achar o Fefito, faz como? Gente, você vai lá no meu Instagram e no meu Twitter. Arroba Fefito. Curte a foto da minha tatuagem para deixar meus pais felizes. Diz, arroba Fefito com F, não é com P que nem a tia fala. Se você está com saudade da tia que volta segunda, vai lá no Garrando Amizades e manda beijo. E lê também minha coluna, Zapping, no Jornal Agora ou no site CF5. Pronto. Vou agradecer demais o nosso chefe de hoje, Juliano Brás. Se você quiser, até o dia 2 de setembro, quartas, quintas e domingos, das 6 da tarde até meia-noite, sextas e sábados, das 6 da tarde até a 1 da manhã, você pode degustar essa sopa e muito mais. No portão 4 da CAGESP, que fica na Avenida Doutor Gastão Vidigal, na altura do 1946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Tem o site, festivaiscagesp.com.br. O telefone 11, 36450481. Você quer dar o seu Instagram, seu Face, alguma coisa, Juliano? Nós temos o do festival, festivaisgastronômicoscagesp.com.br. Também temos o Facebook e o Instagram do festival. Festival? Festivais Gastronômicos CAGESP. Ah, eu falei errado. Festivais Gastronômicos CAGESP. Perdão. Você me acha no Instagram, no Volpato Anderlein Regina, o meu canal no YouTube, youtube.com.br, Regina Volpato Oficial, e olha... E olha...